Ele vem uma vez Jesus prometeu, Ele está pra chegar Jesus vai chegar, dessa vez pra ficar Juntinho dos céus vai acalentar Meu coração está feliz Espera, espera Ele chegar Meu coração está em paz Espera, espera Jesus chegar Jesus não se demore A saudade é tão grande Não vejo a hora de estar ao seu lado Não vejo a hora de apertá-lo em meus braços Jesus vai chegar, dessa vez pra ficar Juntinho dos céus vai acalentar Meu coração está feliz Espera, espera Ele chegar Meu coração está em paz Espera, espera Jesus chegar Jesus não se demore A saudade é tão grande Não vejo a hora de estar ao seu lado Não vejo a hora de apertá-lo em meus braços Jesus A saudade é tão grande A CIDADE NO BRASIL